Vamos lá, o senhor primeiro. Música 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 Numa parte, por isso trabalhamos no riscate Pra mostrar pra juventude que o crime não compensa Você dispensa, mas o contrário desconstrói A cartuchela de bandido no cavalo E a herói fregóia Mas aprendemos muito com a morte Mude um paque e bique Na minha rotina de vitória No tempo mostra quem virou sujeiro E quem ficou bebido E quem não tem o homem que vai ficar na roda Ninguém é tão ligado pra dizer que tudo é roda Moda é bom lutar na subida Traz status, mas ninguém vai dizer isso A lenda só come a fibra Pra fazer a nossa coisinha Os merda três O E.F. do corpo Arte três O e-F. do corpo O que é isso? 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 O que é isso?